gravando mais um episódio no ar estamos fazendo um arranjo que está me dando muito trabalho inclusive de uma orquestra para o espetáculo da Bela e a Fera então vimos aqui estou fazendo aqui uma escolhendo os timbres que a gente vai usar deixa eu fazer o seguinte vou deixar a câmera desse lado aqui pera ai bom, esse aqui é mais um daqueles vídeos sem edição pode ter corte, mas de certa forma vou deixar sem edição do começo ao fim claro que eu não vou conseguir terminar agora porque tem muita coisa aqui para fazer muita coisa mesmo bom, vamos lá o que eu estou fazendo? vou escolher agora os timbres de violoncelo agora eu preciso encontrar o timbre correto porque realmente é complicado single articulation orquestra strings, strings flautas, não é muito complicado aqui, olha não, não isso aqui é contra baixo isso aqui é trompete baixo, né tuba não é aqui não vamos pegar multi articulation acho que está aqui com certeza está aqui contra baixo clarinete acho que é esse daqui deixa ele abrindo enquanto eu leio os outros tuba trompete beleza piano ok e assim vamos nós difícil, cara o pessoal pensa que é fácil não é assim não complicado produzir não é tão simples assim quanto parece, né vamos abrindo aqui está abrindo olha como é pesado o instrumento isso aqui inclusive vai lotar de instrumentos o produzir um material de orquestra é um desafio muito grande porque a gente precisa simular é um orquestra de 120 músicos ali tocando, né então eu separo tudo por pista violoncelos violino percussões clássicas no caso aquele prato clássico e várias outras coisas enfim então está carregando aí esse instrumento percebam que ele é bem pesado é, vamos ver é esse mesmo deixa eu ver onde está a articulação dele correta é aqui, ó vamos usar o psicato no começo vamos lá vamos ver antes de mais nada que você perceba está tudo fatiado aqui, ó a trilha, né eu recortei de propósito porque eu preciso simcar, né e aqui nós temos todos os andamentos da música olha só como ficou acelera, baixa contínuo é, o tempo contínuo aí cai o andamento sobe bruscamente cai de novo né tem várias anuâncias aí de tempo, né bom, estamos gravando esse vídeo hoje em Full HD porque da outra vez que eu fui postar o vídeo em 4K deu trabalho inclusive tô tô até postando ele aqui, ó o que que deu aqui peraí deu um bug aqui o que que houve deixa eu atualizar na minha página aqui deu merda aqui, pô peraí deu merda caramba vamos lá vamos alternar contra novamente peraí deixa eu cortar aqui peraí vou cortar já volto beleza voltamos aqui prosseguindo, né vou pegar aqui o que que eu vou fazer já coloquei o cello aqui olha como é treta eu não tenho a partitura da música então eu tenho que ouvir e gravar tô aqui com o piano aqui, ó ouvir, gravar ouvir, gravar o dia inteiro assim né então vamos ver então já ouvi o baixo fazendo vou fazer isso é isso mesmo então peraí vamos lá vou copiar o baixo aqui é um quebra-cabeça não me conformo em velo não me conformo em velo gaston vamos lá não me conformo em velo gaston triste desanimado qualquer um quer se ó, tá vendo nota por nota vamos aqui desanimado essa é a música do gaston da bela e a fera né o personagem então temos algumas músicas aí a serem feitas né e vamos que vamos se não tiver esse metrônomo eu não consigo me basear na música porque aqui não tem um regente né desanimado qualquer um quer se você é o gaston mesmo que mal-humorado ninguém nessa aldeia é tão respeitado que mal-humorado ninguém nessa aldeia é tão respeitado é aqui vamos lá é isso aqui que ele faz tá vendo ó ó já vim aqui ó aí já vou fazer aqui em cima tá vendo no tempo ó opa deixa eu ver de novo ó é aqui embaixo é aqui mesmo nessa oitava tá vendo como é 13 tem algumas coisas que eu posso fazer do meu jeito claro que não vou o ideal seria ficar o mais parecido possível com o original mas eu posso fazer do meu jeito também não tem problema e outro detalhe os timbres dos instrumentos que eu tô utilizando obviamente são instrumentos de qualidade são samples de orquestras reais mas cada orquestra tem uma acústica diferente então não tem como fazer 100% com o mesmo som né por exemplo o ator que vai cantar essa música não vai ter o mesmo timbre de voz então né enfim 2-5-1 aqui ó ó já tem um acorde troncha aqui ó vamos ver na verdade ele faz um sol aqui mas é um é uma quinta alterada nos outros instrumentos né ele faz um ré mesmo na ponta que muda tá vendo o que? é aqui ó deixa eu ver é isso mesmo nossa nossa que viagem esses tempos aqui que eu fiz cara tudo bem é que não tem regente não tem como né a gente tá digitalizando uma orquestra vou fazer o oitava baixa aqui ó vamos lá vamos lá vou terminar no ré aqui um oitavo abaixo tá vendo galera tô fazendo só um instrumento utilizando uma articulação que é o estacato do do violoncelo né ó aqui já tem um errinho na verdade eu tenho que fazer assim ó agora já começa nossa o baixo fica assim cara que bagulho louco ele faz isso mas aqui ó ó que viagem peraí deixa eu achar o tempo certo aqui que é foda peraí valeu valeu amor valeu amor motivação valeu amor nada mais que a verdade é só sem suco beleza pega aqui volta aqui demais? sim vamos de novo olha olha a viagem olha a viagem olha a viagem do bagulho deixa eu ver o que ele fez aqui que eu acho que ele é isso mesmo volta aqui agora ferrou de novo tá vendo ó vamos de lá ele faz isso ó será que eu vou é aqui mesmo vou fazer aqui embaixo esse aqui ó vamos lá valendo aqui ó o complicado é que a voz ela fica muito em evidência então as vezes acaba me atrapalhando na hora de interpretar alguns acordes né na verdade não é questão de acorde é questão de articulação de nota de passagem isso me atrapalha um pouco as vezes né nossa que viagem faz um modal aqui cara ele faz os bichos suplicam perdão ainda bem que tem um ré aqui suplicam perdão sempre vamos ver ele faz uma caída aqui ó sempre primeiro bom vou fazer o seguinte eu vou gravar um instrumento aí faço outro vídeo gravou outro instrumento faço outro vídeo só pra você ver o trampo calma aí ó só pra você ter ideia chegamos na metade da música agora e isso só gravando articulação hein de um instrumento mas beleza vamos lá prosseguindo sempre primeiro do primeiro mais vamos ver aqui sempre primeiro do primeiro ele faz um tipo uma síncopa sempre sempre miro torço primeiro mais atiro sempre miro torço primeiro mais atiro por trás é isso mesmo ele faz cinco sempre miro torço primeiro mais atiro por trás tanto faz ele me repete aqui ó estou decorando já deixa eu só ter certeza tá vendo ele não fez isso ele fez diferente tá vendo a gente às vezes acaba não adianta você querer interpretar assim cara você tem que ouvir não tem jeito tá vendo ele repete duas notas iguais tal eu sou muito nerd né cara puta que pariu desculpa aí galera bom vamos lá tem uma caída aqui agora é um lá é uma dominante agora vem ser o Gaston vem ser o Gaston é é é o Gaston vamos ver mano tá muito grave aqui cara tá dando uma ressonância deixa eu ligar meus monitores de áudio aqui peraí vamos mudar vamos mudar a estratégia né vamos mudar a estratégia galera deixa eu ver 13 minutos de vídeo vamos fazer de 15 em 15 minutos cada vídeo não porque na verdade eu não vou conseguir fazer em 15 minutos a gravação dessas linhas aqui cara não tem jeito vamos parar por aqui depois vamos para o segundo episódio é isso primeiro o link da descrição é o nosso canal principal de Oliver Gravações né então aqui é um estúdio né assim como você pode ter percebido em 13 minutos como é que não poderia ter percebido né pelo amor de Deus né Dafferson então fica aí na descrição no primeiro link é o nosso canal principal tá então você está convidado ali a dar uma passadinha a gente grava um pouco de tudo então como eu tenho esse segundo canal aqui é um canal pequeno então não tem tantas tantas regras como o primeiro canal né então eu vou acabar postando alguns vídeos mais aleatórios assim beleza segue lá gente um abraço beleza continuando gravação espetáculo a Bela e a Fera gravando orquestra ainda estou aqui na parte dos dos cellos né tá complicado mas vamos que vamos é assim mesmo né tem que assim eu fico reclamando porque assim eu estou acostumado a ficar gravando sertanejo forró funk né aí quando tem um material orquestrado que é mais detalhado né não tem como fazer da forma mais simples possível então tem que trabalhar tem que fazer vamos lá aqui ó conseguiu deixa eu ver ele dá um um contínuo aqui ó no acorde dominante estamos em Ré maior então dominante Lá e Lá tô gravando opa voltamos pro Ré vamos lá aqui ó vou fazer aqui em cima aqui agora tem que ser um compasso de 8 o que ele fez aqui o que ele fez aqui agora cara vamos ver sem partitura é terrível cara na verdade sem regente já é terrível né agora imagina sem partitura e sem o regente vamos lá como é que eu tinha feito aqui peraí é terrível é terrível É um Dó É isso mesmo, certeza Vamos lá Faz isso aqui Muito grave A ressonância desse instrumento que eu estou utilizando aqui Desse kit É bem grave Mas é aqui mesmo, a região Prosseguindo Aqui É isso mesmo É isso mesmo Vamos ouvir aqui Vamos lá Estou perdido na tonalidade Como está variando muito Está tendo muita transposição Aí como você não está acostumado com a música Isso confunde um pouco Na verdade aqui Deixa eu ver essa nota Então ele faz um 2-5-1 aqui Talvez Não, 4-5-1 Está vendo? Falei? Só foi achar o chão da música na frente É isso aqui Mano do céu É por isso que ninguém faz esse tipo de trabalho Porque Tem uns bobos que nem eu que faz Estão me ligando Peraí Já volto aí Peraí Prosseguindo Aqui tem uma Descida cromática Vamos fazer isso aqui agora Nossa Faz isso aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver aqui É um Acorde invertido aqui Beleza aqui Beleza aqui Nossa senhora O que ele fez aqui? Vamos ver A voz atrapalha muito É isso aqui É isso mesmo Vamos lá Agora Mais uma vez Ele mudou aqui Preciso ver o tom que está Peraí Não tem como Porque ele está variando muitos acordes Vamos lá Vamos procurar então É aqui mesmo É isso aqui É isso aqui Aqui está fácil Aqui está fácil Deixa eu baixar um pouquinho Deixa eu baixar um pouquinho aqui Difícil velho Difícil Difícil Será que eu faço uma live no Facebook? Não sei Talvez sim Talvez sim Talvez não Segue lá A gente no Facebook também Galera Vamos lá Vamos fazer essa parada aqui Deixa quieto Porque ainda está cru Para fazer live Virou um si maior aqui Mano Foda esse ralentando Esse ralentando É um G-A-S-T Talvez tenha um outro D Deixa eu ver Agora fica É isso É isso aqui mesmo É aqui Vamos colocar uma articulação de L-L-G Vamos colocar aqui Oitava acima Beleza Então aqui tem outra articulação Tem um lá Vamos ver É aqui Olha que trampo galera Aqui é trampo Vamos lá E aí 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 Bom Terminamos o baloncelo Vamos para o próximo instrumento Abraço Primeiro link da descrição Nosso canal principal Se inscreva no canal Fui Valeu